O jogo Pelotas e Havaí vai ser transmitindo na Integra Cionantes. O mais perto que o Guarani chegou foi nessa jogada e um chute por cima do gol do Pelotas. Depois disso, o Pelotas dominou o tempo inteiro. Veja essa jogada. Matarazzo recebe livre. Por falta de sorte, o zagueiro tira quase de dentro do gol. Aí de novo. Tem Pelotas de novo no ataque. Agora, Felipe cruza para Griso, que domina. Dribla o zagueiro, chuta o goleiro, defende no rebote. O outro jogador do Guarani tira milagrosamente quase de dentro do gol também. E o Pelotas insiste, dessa jogada aí vai sair o pênalti que originou o gol. Veja, Leco vai virar para encarar o goleiro e é derrubado. Aí é pênalti. Griso é quem vai para a cobrança. E a bola no lado, o goleiro no outro. Pelotas 1 a 0. Griso tenta de novo, mas faltou sorte e força nesse chute. No final do jogo fica assim, Pelotas 1, Guarani de Garibaldi 0. Com o resultado, Pelotas fica em sexto lugar na Copa D'Altro Menezes com 17 pontos.